Eu estou aqui no Lorena ainda e agora estou na faculdade da minha filha. Gente, eu vi uma coisa, árvores. Essa árvore é a primeira vez que eu vi que ela é um tipo de comida para macaco e ela é parecida com coco. Então vou mostrar para vocês, porque eu não vi fora, só que vi na faculdade por acaso. Aí, olha esse. Vou mostrar para vocês. Olha. Mira? Essa bola aqui é comida de macaco. Olha aqui. Ela parece coco ou um futebol. Olha como é. Essa é comida de macaco e aqui tem uma placa de nome dela. Olha. Esse aqui. E aqui tem outra comida de macaco. Olha essa outra. Que eu gostei também. Olha lá. Diferente. Olha. Olha como ela é. É bonito, né? Olha o macaco. Aqui não vai sair desse lugar. Aqui dois árvores grandes para ele. Viu? Lindo. Árvore grande, saudável, tá cheio. Mas cadê o macaco? Não vi. Olha aqui. Maravilhoso. Passeio lindo. Eu vou ficar aqui mais duas horas até Naná termina o exame. Só andar nesse jardim de colégio é maravilhoso.